olá meus amigos tudo bem aí com vocês mostrar a carga de hoje hoje nós carreguemos caminhão caminhão que estava no ferro velho dois fnm e esses fnm aqui estão só só o pó da rabiola é só que também é o seguinte esses dois caminhão é um colecionador comprou eles e aí o cara vai deixar novo esses dois caminhões vai reformar e vai deixar zero para a exposição eu tinha até curiosidade para ver como é que eles vão ficar depois de pronto mas isso vai demorar o cara que vai ter que fazer tudo eu acho que o cara só vai aproveitar o sax dele os dois e talvez as rodas e consiga tirar essa ferrugem e depois pintar essa parte dessa x aqui eu não sei para que que serve mas mas tinha um lá que estava reformado que ele tinha um sax desse também em cima dele para que que serve eu não sei não faço ideia se alguém de vocês aí souber fale deixa aí nos comentários e tem tudo tem motor caixa diferencial e tudo para ser reformado e esse aqui tá aqui tá destruído ficou muita coisa a vamos dar uma olhada por dentro dele Ah tá falando aqui na para-choque cuidar O bloco do caroneiro Olha lá a cama Cortina, olha Ele tem cortina no meio O meu caminhão, não tem cortina no meio Ainda O meu também nem adianta Porque O meu é a pezinha E tem a cama grande Cama gaúcha Deixa eu ver aqui Na manopla aqui Diz que é 4 marchas Eu não sei porque eu nunca peguei Um caminhão desses Mas eu pra mim que deveria ser Uns 6 marchas, 6 ou 5 E novamente Repito Os caras que entendem FNME aí Se quiser comentar ali Quantas marchas Ele tem Esse modelo aqui Só não vou saber Dizer que ano que ele é Deve ser 70 Alguma coisa 80 Coisa da alavanca de marcha Caixa O motor Diferencial É, e esse daqui Não é traçado Olha, ele só tem Ele é 6x2 Deixa eu ver se eu consigo ver o motor dele Se é mais fácil ver o motor desse daqui Ali é a bomba injetora É, cara Não Não sei Mas não tem 10 anos Que esses caminhões Ficou ali No ferro velho Pelo tipo Da graxa ali Da graxa E do resto De óleo de motor Que tem ali Acho que não tá Tanto Tanto tempo assim Olha só É Bem esse ponto Que eu falei Mas então tá galera Deixar o vídeo ali Dessa carga Que nós peguemos Peguemos uma carga Que é Uma relíquia Pra quem comprou Ele vai deixar Esses caminhões Bonitos Que nem os outros Que ele tem É um cara Bastante caprichoso Ali de Londrina Um senhor bem Gente boa E eu vou Agora eu tô aqui Em Ponta Grossa No posto Do Mel E agora Eu vou seguir viagem Vou levar lá Pra ele Tá bom meus amigos Se gostaram Deixa o like Se quiser ver mais vídeo Como esse Se inscreva no meu canal Um forte abraço E até mais Tudo de bom Tchau